E aí galera, vai começar mais um vídeo no canal Animal! Bom galerinha, começando mais um vlogão. Gente, são 6 horas da tarde. E seguinte gente, é impossível gravar coisa cedo pra vocês. Não é nem pela questão do horário em si, mas aqui tá tão quente que não dá pra gravar mais cedo. Porque, imagina, aqui tá chegando a 40 graus. Agora, ó, parece que vai chover. Então deu uma refrescada, aí a gente resolveu gravar. E aí se chove, às vezes acaba ficando sem luz, que foi o que aconteceu. Então agora, tá mais tranquilo. O Thor aqui está brincando com o Maia. Tanto é, ó, que tá mais fresquinho, que eles geralmente costumam ficar por ali, ó, escondidos o dia inteiro. A gente, estando por aqui, dando comida e tudo mais, eles não querem nem saber. Nem querem dar atenção pra gente. Agora tem que ficar mais fresco. Aí eles começam a brincar. Aqui tá mordendo o pescoço dela aí, o seu, 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 seu. Gente, olha a cara de fera esse bicho. Olha pra cara de fera. Ah, ele é bonitinho, tem olho azulzinho. A mordida deste menino. Ai, ai, não chacoalha o dedo, não. Ai, 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 ai. Ô meu, isso dói, cara. Isso dói, cara. Ai, 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 ai. Menino, olha esse dente. Olha pro dente desse menino. Menino do céu, socorro. É carinha de santo, né? Olha a carinha de santo dele, ó. Tem mais medo dele do que da Maia, quando ele resolve morder, ó. A Maia tem um dentão bonitão, ó. Vem cá. Mostra o dentão pra galera ver. Vem cá. Mostra o dentão. Ai, ai, ai. É, não vai dar pra ver o dentão dela, não. Ai, ai, ai. Tudo pega, tudo quebra. Ó, gente, deixa eu mostrar o que eles fizeram hoje. Além de outras bagunças, eles quebraram isso aqui. Vocês sabem o que que era isso aqui, ó. Sim, era aquele galão de 20 litros de água. Totalmente destruído. Por quem será Maia? Foi você que quebrou isso aqui, filha? Foi você que quebrou isso aqui, filha? Olha aí, ó. A grama tá toda azul aqui, de tantos estilhaços que tem desse negócio. Depois, quem é que vai varrer esse negócio aqui? Pai, eu não sei varrer, né, pai? A única coisa que eu sei fazer é morder. Então, já que você viu que a gente quebrou e tá tudo espalhado, Por que você não pega lá o rastelo e vem pisar aqui, hein? Você é um cara de pau mesmo, né? Você faz a bagunça e depois eu tenho que arrumar, né? Seu cara de pau. Menino cara de pau. Aí, ó. Eles estilhaçam e deixam pedacinhos pequenininhos, desse tamanhozinho, e larga aí na grama. Aí, ó. Pede interesse. Entendeu? Pedaço grande, eles gostam. Agora, eu quero ver o que vocês vão fazer quando chegar nessa parte aqui, ó. Que é mais dura. Hein, mãe? O que você vai fazer com esse negócio? Eu acho engraçado quando ela pega e sai correndo, ó. Tipo assim, ó. Bom, enquanto isso, os gatos estão curtindo. Aproveitando que está um pouco mais fresco. Gisele está na porta do viveiro, já vou mostrar. Esperando eu aparecer lá com a câmera. Dando a pelúcia ali em cima. Bacon. Baconzitas ali no lado direito. Ali está a dominó. Pantera em cima dos potes de ração. E... Eu acho que o Paçoca está dentro da casinha. Não. Errei. O Paçoca está tomando um banho. Paçoquinha está tomando um banho. Ficando bonitinho. Olha essa barriga, gente. Que barrigona bonita que você tem, menino. Que barrigão. Que barrigão. Olha a Pantera. Pantera. Panterinha. O dominó veio aqui se exibir. Né, o dominó. Ia aparecer no canal, né? Estava com saudade da galera? Eu estava, né? Tem que aparecer todo dia. Você devia filmar os 50 bichos, pai. Todos os bichos da casa você tem que filmar. E lá, e lá, e lá, viu? E aí é um desafio. Porque às vezes tem bicho, como o Pantera mesmo aqui, ó. Que às vezes some. Só aparece na hora de comer. Ele fica escondido em algum lugar no telhado, sei lá. E aí, difícil fica achar ele, né? Vem, xirica. Onde é que você está, carinha? Hum? Onde é que está, meu nenenzão? Hein? Gente, isso aqui faz um dengo toda vez que eu vou dormir. Que eu fecho essa porta aqui de madeira. Agora que eu vou puxar com a mão aqui, ó. Ele está aqui, né? Ele vem aqui. Eu estou puxando, ele vem ficar dando patadinha para fazer carinho nele. Né, bonitão? Você fica fazendo dengo com o papai? Hein? Faz dengo, né? Deixa eu dar uma olhadinha na Gisele. Ela já estava ali na porta esperando. Oi, pelúcia. Bacon. Ela já estava ali na porta esperando ele aparecer. Ah, eu vou mostrar um negocinho que tem dentro do viveiro daqui a pouco, tá? Dona Gisele. Ah, gente, ó. Isso aqui tudo, essa sujeira. Sujeira não, isso aqui é resto de material, né? Estava aqui em cima. Hoje a gente resolveu fazer a limpa ali, ó. Cortamos alguns galhos que estavam perigosos. E aí resolvemos puxar. Falta tirar algumas folhas dali. Para limpar direitinho. Mas o essencial já foi feito. Porque essa árvore aqui deixou cair muita folha. E a gente precisava limpar isso aí urgente. Bicuda. Bicuda. Vem para cá. Desce aqui. Vem aqui. Vem cá, papai. Vem cá, papai. Ai, 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 ai. Gente, essa unha é afiada, viu? Olha isso. Ai, meu santo Cristo. Isso dói, menina. Ó, minha mão não é puleiro não, tá? Vai fazer acrobacia no meu dedo não, por favor. Ai, ai. O que eu falei, filha? Não é para fazer acrobacias no meu dedo, filha. A pele aqui é molinha. Tem que fazer carinho, ó. Pega aí o dedão do papai. Vem. Ah, que bonitona. Ah, gente. Estava tão quente hoje que eu dei banho neles. Até a Gisele tomou banho e não chorou. Geralmente ela fica aberrando aqui, desesperada. Porque ela não gosta de se molhar. Ela é porquinha. Gosta de ficar fedida. Olha, mesmo não tomando banho, eu continuo super cheirosa. Então eu tenho cheiro de frutas secas. Frutas cristalizadas. Você não, você tem que passar desodorante. Eu não preciso. Lá, 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 lá. Hum, tá bom. Vai, ponto para você. Realmente a Gisele tem um perfume natural que é uma delícia, gente. Vocês têm que... O dia que vocês tiverem a oportunidade, logicamente com cuidado, puder sentir o cheirinho que tem uma ararinha. É a coisa mais gostosa do mundo, né, Gigi? Hein? Eu sou muito cheirosa. Muito cheirosa. Ou se você deveria fazer um perfume com o meu nome. É... Jequiti Gisele. Ah, tá bom. Vou falar para ele. Fala, dá uma dica lá para perfume de Jequiti da Gisele. Gisele Binsen aqui, ó. Né? Então... Ai, 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 Gisele, meu dedo, filha. Solta, solta. Solta o dedo. Ai, ai, ai. Gisele, isso dói, menina. Você reclama, mas não é teu dedo que tá doendo, né? Eu falei que tinha um negócio para mostrar aqui no galinheiro, ó. Um viverinho. Eu vou lá mostrar para vocês. Vamos entrar com todo o cuidado do mundo. Ah, deixa eu ver se tem uma folhinha aqui de... Uma pétala da flor da bananeira. Vai dar para eles que eu sei que eles adoram. Essa aqui, ó. Vamos lá. Segurar aqui. Vou jogar lá para dentro. Porque se não... A hora que eu for abrir, ó. Pega um passarinho, ó. Tá vendo? Vamos lá. Aí. Pronto. Chegamos em segurança. Olha eles comem essa florzinha. A gente eles adoram essa flor. Essa pétala da flor de bananeira, ó. Eles adoram comer isso aqui. Olha os bandeirinhos ali. É, e a dona Milly também. Ela acaba atacando aqui a folha. Vem cá, nenê. Vem comer aqui. Vem comer. Eu já comeu um pouquinho aqui. Beijo, galera. Estava com saudade, viu? Estava morrendo de saudade de vocês. O pai, a Milly virou o potinho de novo, pai. Pai. Tem alguém cheiroso aí me assistindo, viu? Bonitinho. Vai lá comer, vai. A Milly arrancou um pedação da folha. Deixa eu aproveitar que eu já estou mostrando aqui nessa direção, ó. Olha quantos ovinhos a Milly botou, gente. Olha quantos ovinhos que a Milly botou, gente. Coisa linda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete ovinhos, galera. Sete ovinhos. E aquela coisinha linda ali, ó. Dona Milly botou. Né, princesa? Vem cá. Estou falando de você. Vem cá, filha. E aí, meu amor? Não está nem aí. Ela quer saber dessa folha de bananeira aqui. Né? Ai, ai. Nossa, gente. Deu uma... O clima aqui deu uma sossegada. Mas continua quente, viu? Vocês podem ver que eu estou até ofegante aqui na respiração, ó. Falando com vocês que está quente, viu? Para ver de manhã, a gente toma banho. Se seca e está molhado de novo. É fogo, viu? Olha o rei lá, ó. Ele está lá tranquilo. Está na morada nova dele aqui. Não precisa nem responder para o Mistureba. Deixa o Mistureba cantar lá. Se exibir que está com as outras galinhas velhas. Enquanto ele está com essa galinha novinha aqui, ó. É, princesa. Comeu tudo, filha. Hã? Estou tentando comer, né? Estou tentando comer. Olha lá. Ela pega. Puxa, ó. Nossa, filho. Deixa um pouco para eles também, né? O rei não gosta muito disso aqui, não. Ela não tem muito interesse ali, não. Ela fica de boas ali, só olhando. Pensando, gente, essa juventude aí, viu? Está gostoso, filho? Rapaz, você sabe que eu adoro comer esse negócio, né? Era por mim comer isso aqui o dia inteiro. Viu? Que eu adoro. Se quiser pegar mais uns 45 desses aí, eu aprovo. Pode pegar, pai. Olha a patinha da milha, ó. O pezinho ali, ó. O pezinho dela é diferente do rei e das outras galinhas. Essa aqui é uma galinha... Ela não é da mesma raça que os outros, né? Porque o rei é um brama. Outro tipo de galinha. Pode ver ali a patinha dele, ó. O pezinho dele, ele tem penas. Embaixo. Eles já nascem assim, inclusive, viu? Mais bonitinho. O que foi que você está arranjando de dente aí, cara? Bonitão. Bom, acho que está na hora da gente ver quem mais botou ovinho por aqui, né? Já vou fazer carinho aí, paçoca. Oi, Elvis. Será que vocês botaram ovinhos? Eles não estão namorando mais ultimamente, não? Acho que é por causa do calor também, viu, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver... Três ovinhos... Ainda? E tem um fiozinho de cabelo ali. Eu pensei que estava trincado ovo, mas é um fiozinho de cabelo. Vou deixar aqui sossegado. Maia! Então, vamos lá. E aí, gente.